É tudo muito rápido. O homem de boné na porta é um bandido. O que vem logo em seguida e o empurra contra a porta de vidro é a segurança da joalheria. Repare que com o empurrão, a porta de vidro se desfaz inteira e a segurança foge em direção à rua. Mas é seguido de perto pelo criminoso e o comparsa, armados. A imagem não mostra, mas o policial é alcançado e baleado na perna. Ele ainda teve a arma roubada pela dupla. Uma mulher que passava pela calçada também foi ferida, sem gravidade. Os bandidos fugiram em um carro e uma moto, parados do lado de fora. Um dos suspeitos acabou preso. A tentativa de roubo, seguida de tentativa de morte, aconteceu em Feira de Santana, interior da Bahia.